Quando nós começamos o trabalho da igreja, nós abrimos mão de dois empregos, um federal que era o IBGE e o outro estadual que era na loteria do estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos numa situação privilegiada, tínhamos alcançado o máximo naquela posição, na posição do nosso trabalho. Mas a paixão para levar o evangelho às pessoas, para levar as pessoas àquilo que Deus havia colocado dentro de nós era tão grande, tão grande, tão grande, que nós viramos as costas para tudo e ficamos na dependência de Deus. Porque até então as minhas filhas tinham problemas, a mais velha tinha problemas de asma, a outra tinha um problema de labiripurine, que precisava de cirurgias e mais cirurgias. Ela chegou a fazer 12 cirurgias, então eu precisava do hospital do estado, eu precisava dos benefícios que os hospitais do governo davam. Mas quando eu pedi demissão, quando eu assinei a minha carta de demissão, eu virei as costas para o certo e fui em busca do que o mundo diz duvidoso, é a fé. Quem me falou sobre isso? Nenhum pastor chegou para mim e me ensinou esse caminho. Nenhum pastor chegou para mim e, olha, faço sacrifício. Pelo contrário, todos os que eu conhecia, que eram convertidos, chegaram para mim e disseram, rapaz, você é maluco. Como que você vai deixar o certo pelo duvidoso? Pessoas da fé, da igreja primitiva, de onde comecei. Mas nenhuma voz removeu de dentro de mim a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você não vê imagem de Deus. Você não pode ver, porque Ele é Espírito. Se Deus é Espírito, o Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus age. O Espírito de Deus é real. Embora você não possa vê-lo, tocá-lo ou senti-lo. Mas Ele convence. O Espírito Santo é quem convence acerca da fé, da certeza. A minha certeza era tão grande que eu iria arrebentar, que eu ria daquela situação. De perder tudo e ficar na mão de Deus. E eu dizia, Senhor, se Tu és grande, se o Senhor existe, nós vamos arrebentar. Se o Senhor não existe, se é uma balela, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Ou tudo ou nada. Ou vida ou morte. Quando você está imbuído de fé, quando você está imbuído de fé, você está disposto a tudo ou nada. É tudo ou nada. E por causa dessa convicção, foi que eu sacrifiquei. Eu não sacrifiquei porque eu era corajoso, porque era um homem corajoso, um homem de fé, nada disso. Eu sacrifiquei porque o Espírito do Altíssimo me convenceu. Nós temos tomado os exemplos do passado e aplicado no presente. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência e fé, claro. Se eu creio, então o que aconteceu com eles vai ter que acontecer comigo. Porque o Deus é o mesmo. O Deus não mudou. Ele continua sendo Espírito e verdade. Ele não pode faltar e falhar com a sua palavra. Então, eu estou dando para vocês o segredo. É um segredo para vocês. Não interessa se você tem uma idade já avançada. Não interessa se você tem cultura. Não interessa se você tem diploma. Não interessa as suas condições sociais. Lá nos Estados Unidos está assim de pessoas que falam inglês, brasileiros que falam inglês, que têm duas, três faculdades. Sabe o que eles estão fazendo? Lavando casa. Limpando casa. E ainda ilegais. Têm condições, mas estão presos às suas condições. e aí tem que sofrer as consequências. Não tenho dúvida. Deus não faz questão que você tenha condições. Ele faz questão da sua fé. A fé prática. A fé que mostra com atitude que você realmente crê nele. Foi isso que eu mostrei. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu provei que eu criei em Deus. E por isso hoje você chega aqui. Se você vê onde nós começamos num coreto. Depois fomos para uma como que eu diria? Um mortuário. Onde se preparava os mortos para serem enterrados. era lá que nós do lado tinha um botequim um bar botequim de bêbados mesmo. Era horrível. Era tétrico. Mas foi naquele lugar de mortos que nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer não se não foi Deus não usou as condições próprias que eu tinha de vantagem. Não. Ele usou o que eu tinha de pouco. Mas aquele pouco se multiplicou. Eu